Olá pessoal, sou o Ricardo Augusto aqui da EnglishU e hoje nós estamos com os melhores alunos de 2018. Estou aqui com a Maria Eduarda, com a Gabriela, com a Flávia e com o Felipe e os professores da EnglishU, Wellington, Bianca, Iago, Key. E tem que registrar esse momento para agradecer a todos eles pela confiança e desejar os parabéns por, nesse ano aqui, ter feito o dado melhor deles e terem alcançado essa simbólica conquista, mas que é muito importante para continuar esse processo. Legal? E alguém quer dizer alguma coisa? Merry Christmas! Ah, Merry Christmas! E desejar a todos vocês, então, o Merry Christmas! Happy New Year, guys! See you! Bye-bye! Tchau, tchau!